Fala turma! Belezinha? Professor Tiago Araújo na área, trazendo o segundo tema do nosso Intensivo Enem. Então nesse tema, segundo tema, nós vamos trabalhar porcentagem. Muita coisa aí sobre porcentagem, o que é descontos sucessivos, aumentos sucessivos, lucro, prejuízo, muita coisa boa para você arrebentar no Enem e conquistar a sua aprovação. Vamos juntos, vai dar tudo certo, beleza? Então você que está nos acompanhando, que ainda não assistiu a aula sobre razão e proporção, o tema 1, vai lá, assiste aí nessa playlist, te garanto que é sucesso, vamos arrebentar no Enem neste ano, belezinha? Então galera, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, faça parte da escola de números, dessa família maravilhosa. Peço logo para vocês colocarem logo o like, deixem o gostei de vocês, ajuda bastante, belezinha? Tranquilo? Então, final do vídeo, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, vai ser um prazer estar atendendo todos vocês. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, vamos ajudar muita gente a se dar bem no Enem este ano, beleza? E por último, não esqueça aí de nos seguir lá no Instagram, arroba escola de números, vai ser um prazer também estar recebendo vocês por lá. Então galera, vem comigo aí, ficar fera na matemática e em porcentagem. Então nesse tema 2, porcentagem, a gente vai trabalhar esses 3 tópicos principais aqui. Definição de porcentagem, aumento e desconto, lucro e prejuízo. Então basicamente, o que nós vamos encontrar na prova de porcentagem são esses 3 temas, incluindo também juros simples. Também pode estar caindo, mas a gente vai dar ênfase naquilo que sempre vem caindo em todas as provas, beleza? Então vem comigo. Então olha só, primeiro, onde encontramos a porcentagem? E aí, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre que a gente começa a estudar algum conteúdo, né? Onde que a gente pode encontrar? Então nós temos aí banco, transações, quando você investe dinheiro, juros. Então muita porcentagem, quando você paga atrasado, você paga juros. Então muita coisa aqui de porcentagem no banco. E aí você tem as promoções, famosas promoções. Muitas questões abordam promoções na prova, beleza? O outro é quando você, que eu já citei, não honra com seus compromissos no tempo correto. E aí você vai pagar juros, né? Você vai ficar atolado em dívidas. Então essa questão toda, essa questão financeira, está muito ligada à porcentagem. A porcentagem está dentro disso aqui. Você tem esses três exemplos, onde podemos encontrar a porcentagem. E dentro desses três exemplos, existem expressões que envolvem porcentagem. Posso citar aqui as quatro mais importantes que a gente vai trabalhar. A primeira é acréscimo. Então é acréscimo e já dá uma ideia de adicionar, de somar, né? Acrescentar. Uma outra ideia associada à porcentagem, também aos descontos. Quando você vai numa loja, você trabalha com desconto. Você pechincha. E aí você tem também lucro. O lucro também está ligado sempre a uma porcentagem de lucro. Ou você tem prejuízo, que a gente vai falar de cada um desses temas aqui, dentro dessa aula de hoje, beleza? Além dessas expressões, você também tem juros simples, juros compostos, amortização. Tudo isso envolve porcentagem. Mas a gente vai nos concentrar nessas quatro expressões principais aqui, beleza? Então vem comigo. Então olha só. Você já parou para pensar nisso? Olha aqui. Você tem, certo, uma promoção que fala assim. Leve cinco e pague três. Leve cinco e pague três. Você parou para pensar no que de fato tem essa promoção? Porque olha só. Está aqui para você, né? Leve cinco e pague três. Claro, é vantajoso. Você está levando cinco e pagando apenas três. Mas você já parou para pensar alguma coisa sobre isso? Por exemplo, quantos porcento está sendo dado de desconto? Então quando você leva cinco e está pagando apenas três, quantos porcento você tem de desconto? Então vem comigo. Então olha só. Se você está levando cinco, certo? E pagando apenas três, quer dizer que você está ganhando quanto? Então olha só. Dos cinco que você está levando menos três, você tem aqui dois. Cinco menos três, dois. O que esses dois representam? O desconto. Esse dois representa o desconto. É o que você não está pagando. É aquilo que você está levando de graça. Então olha só. Se eu estou pagando três e levando cinco, é porque eu estou ganhando dois. Esses dois, relacionado com o todo, você tem o quê? Dois quintos. Então esta fração representa aquilo que está sendo descontado. Belezinha? Agora preste atenção. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20, o que é que você vai ter aqui? Vai ter o seguinte. Duas vezes 20, 40. Observe que eu estou obtendo uma fração equivalente. Cinco vezes 20, 100. Então olha só. Isso quer dizer o seguinte. Quando você compra cinco, você leva três e aí você está ganhando duas embalagens dessas. Agora, se você comprasse, por exemplo, 100 embalagens, se você comprasse 100 produtos desses, 100, você ganharia quanto? 40. Se você comprasse 100, ganharia 40. Olha, 40 centésimos. 40 sobre 100. Isto aqui é justamente aquilo que você está ganhando. É o seu desconto. Que eu posso escrever da seguinte maneira. 40 sobre 100. 40 por 100. Ou 40 por 100. E aí vai entrar aqui, 40 por 100. Onde este símbolo, ele está justamente substituindo quem? A divisão por 100. E aí você vai ter aqui, 40 por 100. Belezinha? Então olha só, galera. O teu desconto é 40% de desconto que você está ganhando. Já parou para pensar nisso? Então, mesmo que não apareça porcentagem, como aqui, ela está embutida. Aonde? No desconto dado. Então você tem aí 40% de desconto. De 5, você paga 3 e está ganhando 2. Esse 2, que é o desconto, representa 40%. E o que é porcentagem? Qual é a definição de porcentagem? Então vem comigo, olha só. Definição de porcentagem. Taxa percentual ou porcentagem. É uma forma usada para expressar a razão entre o número real P e o número 100. Que indicaremos de P%. Galera, olha só. O que está aparecendo aqui? Taxa percentual. Então é importante você olhar aqui essa expressão. Taxa percentual ou porcentagem. Então quando eu falar taxa percentual ou porcentagem, a gente está falando a mesma coisa. É utilizado para quê? Para expressar uma razão. Então quem ainda não assistiu a aula da semana 1, o tema 1, é bom assistir a aula sobre razão e proporção para você entender e vir para cá reaventar em porcentagem. Razão sempre entre dois valores, duas grandezas. Entre quem? Entre o número real P e o número 100. Observe o seguinte. Esse número 100, ele é substituído por um símbolo, que é o símbolo de porcentagem, que é este aqui. Belezinha? Então quando eu pego o P e divido por 100, quando eu faço essa razão, eu pego o P e divido por 100, eu vou ter P por cento. No lugar desse 100, eu estou colocando o símbolo de porcentagem. Belezinha? Então alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Você tem 35%. 35% é uma razão de 35 por 100. Então eu posso escrever isso aqui assim. 35. O símbolo de porcentagem, galera, é você dividir por 100. 35 por 100. E olha um detalhe. Eu posso transformar esta fração em um número decimal. Como eu tenho dois zeros, basta eu pegar a vírgula, que está aqui no final, e deslocar duas casas para a esquerda. E aí eu vou ter o seguinte. Duas casas para a esquerda, 0,35. Então 35% é a mesma coisa de 35 sobre 100, ou 0,35. Belezinha? Então você pode escrever dessas formas diferentes. Um outro exemplo. 0,64. Observe aqui, não está em porcentagem, mas eu posso escrever isso aqui em forma de porcentagem. Basta eu fazer o quê? Olha só. Quando você tiver um número decimal e quiser transformar para porcentagem, você vai pegar a vírgula e deslocar duas casas para a direita. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, 64. E aí, para compensar essas duas casas que você andou com a vírgula, você vai dividir por 100. Então 0,64 centésimos é a mesma coisa que 64 sobre 100, que é a mesma coisa que 64%. Belezinha? Então é importante que vocês saibam transformar de porcentagem para decimal e de decimal para porcentagem. Isso aí vai ajudar bastante na compreensão do restante da aula. E também transformar para fração. Então fique bastante atento com essa transformação. Como é que você faz para transformar de porcentagem para fração e para decimal. Isso aqui é super importante. Quando a gente estiver resolvendo as questões, a gente vai estar utilizando essas transformações. Então observe que você sempre vai trabalhar com o quê? com o deslocamento da vírgula. Belezinha? Tranquilo? Então vem comigo o exemplo 2. Então você tem o seguinte. 5 equivale a quantos porcento de 20? Galera, às vezes você precisa determinar qual é a porcentagem de um determinado valor em relação ao todo. Então toda vez que você quiser determinar quanto vale um valor, quantos porcento vale um valor em relação ao todo, você vai fazer o seguinte, olha só. Para transformar qualquer valor em porcentagem, basta dividir a parte pelo todo. E qual é a parte aqui? A parte é o 5. E o todo? O 20. Então como eu quero descobrir quantos porcento o 5 vale em relação ao 20, basta eu dividir a parte pelo todo. E aí é tranquilo. Na hora que você fizer aqui, parte pelo todo. E aí você não precisa fazer nenhuma regrinha de 3, nada disso. Sempre dividindo a parte pelo todo. Você vai ter o seguinte, olha. Quem é a parte? 5. Dividido por 20. Beleza? E aí você pode fazer o seguinte. Ou você efetua essa divisão, descobre o número decimal, ou você utiliza aí a questão da fração equivalente. Eu vou mostrar como é que é dividido, para ficar melhor, né? Para você não estar vacilando aí. Então eu vou dividir aqui de ladinho. Então 5 dividido por 20. 5 não dá para dividir por 20, então 0 aqui, 0 lá. 50 dividido por 22, 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. 0 aqui. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. E aí o que você vai ter aqui? que 5 sobre 20 é a mesma coisa que 25%. Ou melhor, 0,25. Não vamos adiantar as coisas. Só que é o seguinte, 0,25, a vírgula, eu tenho decimal, e eu quero transformar para porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu pego essa vírgula, duas casas para a direita, e aí eu vou ter 25. E para compensar essas duas casas para a direita, eu divido por 100, que é a mesma coisa que colocar o símbolo de porcentagem. Então você percebe o seguinte, que 5 equivale a 25% de 20. Então toda vez que você quiser representar um determinado valor em porcentagem em relação ao todo, basta dividir a parte pelo todo. Isso aqui a gente vai usar bastante, galera. Com certeza, em algum momento, você vai precisar utilizar essa ideia aqui na sua prova. Belezinha? Então aprenda aí, vem comigo, vamos ficar fera nesse negócio. E gabarita essa prova, galera. Vem comigo, olha só. Cálculo de porcentagem. Como é que você calcula a porcentagem de um determinado valor? Então olha só. Para calcular a porcentagem de um determinado valor, basta multiplicar a porcentagem pelo valor. Então basta você fazer a multiplicação. E aí eu te chamo a atenção para esse de. Toda vez que aparecer o de, esse de vai ser multiplicação. 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 Parecer o de, pode multiplicar. Então olha como a gente vai fazer. Exemplo. 25% de 300. Primeira coisinha. Transforma para fração. Então você vai pegar aqui, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. O de, eu já falei, é o quê? Vezes. Então você vai multiplicar por 300. E aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Como você tem a multiplicação de fração, aqui embaixo é 1. E aí você vai multiplicar numerador com denominador, numerador com numerador, denominador com denominador, e resolver tranquilamente. E aí a gente vai ter o seguinte. Antes de multiplicar, quando aparecer zeros no final, dê graças a Deus e corte tudo. Eu tenho dois zeros embaixo, dois zeros em cima, pronto, cortei aqui embaixo, ficou só 1. 1 vezes 1 dá 1, sem problema. 25 vezes 3, 75. Então 25% de 300 é 75. Próximo exemplo. 1,2% de 60. E aí você tem o seguinte. 1,2% é 1,2 sobre 100, vezes 60. Mais uma vez o denominador aqui é 1. E eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. De novo. Eu dou graças a Deus aqui. E cancelo os zeros. E aí eu vou ter o seguinte. 1,2 vezes 6. E aí fica tranquilo. Basta você fazer uma multiplicação bem simples. Então 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Como eu tenho 1,1,2. Isso aqui vai dar 7,2. Dividido por 10. Que sobrou 10 vezes 1, 10. E aí quando eu divido por 10, eu faço o quê? Desloco a vírgula 1, a casa para a esquerda. E o resultado vai me dar 0,72. Então 1,2% de 60 é 0,72. Outro exemplo. 10% de 20%. Professor, Tiago, pode fazer isso? Porcentagem de porcentagem? Galera, só pode. Então pode aparecer. Principalmente quando a gente for calcular aumentos sucessivos, descontos sucessivos, a gente vai calcular porcentagem sobre porcentagem. Juros simples, a gente vai calcular juros compostos, a gente vai calcular em porcentagem sobre porcentagem. Então isso pode acontecer. 10% de 20%. 10% é 10 sobre 100. O Di, lembra aí? O Di é vezes sempre. 20% é 20 sobre 100. Isso aqui vai ser igual. De novo, vou dar graças a Deus e cancelo os zeros. 2 em cima com 2 embaixo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 100, 100. Eu posso escrever isso aqui de duas maneiras. Ou eu coloco em porcentagem novamente, certo? E aí eu teria 2 sobre 100. Eu vou ter 2%. Belezinha? Ou eu poderia colocar isso aqui em decimal. Como eu tenho 2 dividido por 100, são duas casas que a vírgula vai deslocar para a esquerda. Uma, duas. Preciso de mais um zero aqui. E aí eu vou ter que isso aqui é igual a 0,02. Belezinha? Então, galera, não tem mistério. Toda vez que você quiser calcular a porcentagem de um determinado valor, basta você multiplicar. Esse Di é o quê? Vezes. Belezinha? Tranquilo? Bem facinho. Você já sabe disso. É só para a gente relembrar, para intensificar o teu estudo, para você não errar essas questões bobas que muita gente vai acertar e você não pode ficar de fora. Então, vem comigo. Aumentos e descontos sucessivos. Galera, quando você aumenta, você vai adicionar, né? Para cima. Aumentar é para cima. Mais. Quando você desconta, desconta é tirar. É para baixo. Você subtrai. Então, aumento é somar. Desconto é tirar. Galera, sucessivo são seguidos. Um atrás do outro. Desconto, aumento, 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 desconto, aumento. Então, de maneira sucessiva. Um atrás da outra. Então, você tem o seguinte aqui. Vem comigo. Formulinha para te salvar aqui. Galera, o que é esse VF aqui? Então, vamos dar o nome aqui às coisinhas. O que é o VF? O VF é o valor futuro. Beleza? Então, a gente vai chamar aqui VF de valor futuro. Destacar aqui para você enxergar legal. O que é o VI? O VI é o valor inicial. Então, o valor inicial. Belezinha? Destacar também aqui. Então, observe que quando você dá aumentos e descontos, você tem um valor futuro. O que é esse valor futuro? Vou colocar aqui mais uma observação. O seguinte. O valor futuro... Eu vou puxar a setinha daqui. O valor após... Os... Descontos... Aumentos... Ou descontos. Beleza? Então, o valor futuro é aquele valor depois dos aumentos e dos descontos. Depois que você dá o aumento e dá o desconto, você tem o valor futuro. Aquilo que vai ficar no final. Lá no futuro. E o valor inicial... Vou puxar aqui, ó. É o valor sem alteração. Valor sem alteração. Sem mudança. Vou botar mudança, sem alteração. Então, é o valor original. Belezinha? Então, para começar, você tem o valor futuro, que é depois dos aumentos e descontos. E o valor inicial, que é o sem nenhuma mudança original. Agora, vamos olhar para cá. O que significa esse 1 mais ou menos i? Esse 1 e mais ou menos i, isso aqui tudo, ó, é o que a gente chama de fator de atualização. Fator de atualização. Ou seja, esse fator, ele pega o valor inicial e atualiza. Ele atualiza. E vai te dar o quê? O valor final. O que faz essa atualização? É o aumento ou o desconto. Então, os aumentos e descontos atualizam o teu valor original. E aí você está se perguntando, Tiago, mas aí na fórmula tem mais ou menos, quando é que eu uso mais e quando é que eu uso menos? Então, olha só. Já está aqui em cima dizendo, ó, quando é que você vai usar o mais? Quando for aumento. Quando for aumento, você vai utilizar aqui, olha só, o mais. Então, eu vou colocar aqui aumento. E quando é que você utiliza o menos? Se no mais eu utilizo para aumento, menos eu vou utilizar para o desconto. Então, observa que esse fator de atualização, ele pode aparecer várias vezes. 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i. Por que várias vezes? Porque eu posso ter aumentos sucessivos. Então, para cada aumento ou desconto, você tem um fator de atualização. Então, eu vou botar a observação aqui. para cada aumento ou desconto, tem um fator de atualização. Belezinha? Então, basicamente é isso aqui, galera. Então, só para complementar, o fator de atualização, que é esse 1 mais i, e faltou só eu deixar um pouquinho mais claro o que é esse i. Então, eu vou puxar bem aqui uma setinha aqui, no i. Então, o que é esse i? É a taxa. A taxa percentual do aumento. E essa taxa vai ser em porcentagem. Belezinha? Esse fator de atualização, ele pode não vir. Eu posso muito bem te dar o valor futuro e te dar o valor inicial. Com o valor futuro e o valor inicial, como é que eu faço para descobrir o fator de atualização? Da seguinte maneira. F, chamando aqui de fator de atualização, chamando de F, será quem? O valor novo dividido pelo valor velho. Ora, do jeitinho que a gente está chamando aqui, quem é o valor novo? O valor novo é o valor futuro. É aquele que vai aparecer novo. E o valor velho é o valor inicial. Então, eu posso escrever isso aqui assim. O fator de atualização é o valor futuro dividido pelo valor inicial. Então, quando você divide o valor futuro pelo inicial, você encontra justamente o fator de atualização. Belezinha, galera? E tem mais um detalhe. Galera, é o seguinte. Quando o fator de atualização é maior que 1, é porque isso significa que houve um aumento. Maior que 1, aumento. Quando ele é menor que 1, houve o quê? Um desconto. E quando ele é igual a 1, isso quer dizer que não houve variação. Belezinha? Maior que 1, o que quer dizer maior que 1? Maior que 100%. Menor que 1, menor do que 100%. Igual a 1, é o próprio 100%. Não variou. Beleza? Tranquilo? Então, fica ligado nesses detalhezinhos aí para você não vacilar. Então, o valor futuro é sempre igual ao fator de atualização, que é 1 mais ou menos a taxa, mais quando for aumento, menos quando for desconto. Lembrando que o I é a taxa, tranquilo? Multiplicado pelo valor inicial. Beleza? Então, vem comigo. Então, olha só. Uma questãozinha aqui para a gente poder aplicar o que a gente acabou de ver de aumento e desconto sucessivo. Lembrando que, aqui no canal, está sendo postado uma playlist de resolução comentada de 15 questões sobre porcentagem de questões anteriores do Enem. Essa questãozinha aqui já é para te dar o gostinho para você ver, que é bem simples responder as questões ligadinho aqui na nossa aula, nessa aula massa, para garantir a você a sua aprovação. Então, olha só. O laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Então, está aqui o quadro falando aqui dos tipos de análise de glicose e tal. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300mg por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as duas reduções, o paciente verificou que estava na categoria de. Então, olha só, galera. Primeiro, o que é para a gente fazer? Então, ao calcular a taxa de glicose após as duas reduções, o paciente verificou que estava na categoria de. Então, eu vou destacar bem aqui, essa palavra aqui, redução. A palavra redução, ela está ligada à palavra desconto. Beleza? Quando eu falo que foram duas reduções, foram reduções sucessivas. Ou seja, descontos sucessivos. Beleza? Então, redução, desconto, tem a mesma ideia. E é o que você tem aqui. A glicose dele era, a taxa de glicose era de 300mg por decilitro. Beleza? E aí, você teve duas reduções. Na primeira, reduziu 30%. Na segunda etapa, 10%. E aí, o que você vai fazer, galera? Bem facinho. Vem comigo. Você tem o seguinte. Como é taxa, eu vou chamar de T. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Lembrando o seguinte. Esse T é a taxa que você vai chegar. Que é justamente quem? O valor futuro. Que é onde você vai chegar após as reduções. Belezinha? E aí, o que você vai fazer? Primeiro, 1. Mais ou menos. Como foi redução, redução está ligado com o desconto. E desconto é o quê? Menos. Então, você vai subtrair. Menos a taxa. A taxa foi de quanto? A primeira redução de 30%. Só que é o seguinte, galera. Na hora de colocar na formulinha, a gente vai ter que transformar isso aqui para decimal. E para transformar para decimal, basta você deslocar duas casas para a esquerda. Então, 30% é o mesmo que 0,30. Não precisa desse 0, 0,3. Então, vai ser 1 menos 0,3. Esse, a primeira redução. Como eu tenho reduções sucessivas, eu vou multiplicar pela próxima redução. 1, como é redução de novo, menos. Se ele tivesse tido um aumento, ao invés de uma redução, não seria menos e sim mais. Belezinha? Qual foi a segunda redução? 10%. Transformando isso aqui para decimal, duas casas para a esquerda, 0,10. Esse zerinho não precisa. Então, vai ser 1 menos 0,1. Vezes quem? Vezes a taxa que ele se encontrava, 300. E aí, galera, olhando para a nossa formulinha lá, a taxa que ele se encontrava era o quê? Valor inicial. Então, só para te lembrar, aquela formulazinha é assim, que a gente acabou de ver. O valor final é igual a 1, mais ou menos, a taxa vezes o valor inicial. Então, nesse caso, o valor inicial é quem? A taxa onde ele se encontrava e o valor final é a taxa onde ele chegou. E aí, agora, a gente vai só calcular. Então, você tem aqui o seguinte. 1 menos 0,3, isso aqui é igual a 0,3. 7. 1 menos 0,1, isso aqui é igual a 0,9. Então, a gente vai multiplicar, né? 0,7 vezes 0,9. E aí, nós vamos ter t igual 0,7 vezes 0,9. Isso aqui é 0,63 vezes 300. Galera, é o seguinte. Eu tenho uma dicasinha para vocês. Assim, ó. Você pode trocar zeros por casas decimais. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, eu vou cortar esses dois zeros e pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita. Para quê? Para eu não ter que multiplicar por um número decimal. E aí, eu vou ter aqui 63 vezes 3. Por quê? Porque eu troquei os dois zeros por duas casas decimais. E aí, fica mais fácil de eu multiplicar de cabeça. 6 3 vezes 6 18 Isso aqui vai dar 180 3 vezes 3, 9 189 E a unidade que nem precisa porque você vai marcar é uma opção mas como a gente está explicando eu vou colocar direitinho miligramas por decilitro E essa taxa aqui se enquadra aonde? Se você observar Bem-vindo aqui na diabetes meleiro Taxa de glicose Vou destacar aqui a diabetes meleiro Taxa de glicose maior que 125 e menor do que 250 Olha só 189 Está nessa margem aqui E aí, qual é a nossa opção correta? Diabetes meleiro Letra D Olha só como cai no Enem Certinho, tranquilo Basta você lembrar que o valor futuro sempre será o fator de atualização multiplicado pelo valor inicial Quando for desconto redução menos Quando for aumento acréscimo mais Belezinha? Bem tranquilo Vem comigo Finalizando nossa aula Lembra? Galera, é o seguinte Conteúdo aqui é rapidinho só para a gente lembrar O importante é resolver a lista Beleza? Isso é importante Estou só te dando as ideias aqui te lembrando refrescando a tua memória para você ir para cima da lista com muita força Belezinha? E aí a gente vai estar postando aqui como sempre resolução de 15 questões resolvidas lá dos dos Enems anteriores Beleza? Para você ir aí se acostumando a como resolver questões que caem no Enem Então olha só Para falar aqui de lucro e prejuízo vou ler a situação aqui o seguinte O feirante compra frutas de seu fornecedor por R$ 2,00 a dúzia No início das vendas na feira ele vende essas frutas aos seus clientes por R$ 5,00 a dúzia E no final da feira para não sobrar mercadoria ele chega a vendê-las por R$ 1,50 a dúzia Então observe o seguinte Vamos destacar aqui algumas informações Então o fornecedor ele compra por R$ 2,00 a dúzia No início da feira ele vende essas frutas por R$ 5,00 Isso no início No final da feira ele vende ele chega a vender a dúzia por R$ 1,50 Observe o seguinte Ele comprou por R$ 2,00 Certo? Então olha só Quanto é que ele está lucrando no começo das vendas aqui? Você tem o seguinte Ele comprou por R$ 2,00 e vendeu por R$ 5,00 Isso no início da feira Então você tem aqui R$ 5,00 menos R$ 2,00 Isso aqui vai ser igual a R$ 3,00 Belezinha? O que eu posso garantir para você? Que esses R$ 3,00 é o que? O lucro É o que ele está lucrando Beleza? Agora é o seguinte No final da feira olha o que acontece Ele pega lá Vende por R$ 1,50 E o preço que ele pagou foi R$ 2,00 Isso aqui vai dar menos 0,50 E eu vou colocar aqui R$ 0,50 Galera O que que quer dizer esse sinal de negativo aqui? O que que quer dizer isso? Observa que aqui eu tive mais R$ 3,00 positivo Tanto que eu falei que era lucro E aqui olha só apareceu um menos Ou seja Isso aqui não é lucro É o que? Prejuízo Esse prejuízo nós chamamos também de lucro negativo Então quando você ouvir a expressão lucro negativo a gente está falando de prejuízo Então observa que aqui o nosso feirante no início da feira vou colocar aqui início da feira ele tem lucro Já no término da feira final ele tem o que? Um lucro negativo Ou seja prejuízo Galera o que foi que a gente fez aqui? A gente simplesmente pegou o preço de venda preço de venda e subtraiu pelo preço de custo ou seja o lucro e o prejuízo ele é dado pela diferença entre o preço de venda e o preço de custo Beleza? Então toda vez que você quiser calcular o prejuízo ou o lucro o que é que você vai fazer? Então olha só eu vou chamar aqui de lucro de L então o lucro L ele é igual ao preço de venda menos o preço de custo então eu tenho aqui o preço de venda é o PV e o preço de custo é o PC Qual é o detalhe aqui galera? Você pode ter um lucro positivo ou negativo quando o lucro for positivo a gente vai chamar de lucro Beleza? Lucro positivo apenas lucro Quando esse lucro for negativo a gente vai falar lucro negativo Beleza? Só destacando aqui Então positivo apenas lucro negativo lucro negativo e nesse caso do lucro negativo a gente vai chamar de prejuízo Então qual é a formulinha? Qual é a relação para você calcular lucro? É basta você pegar o preço de venda e subtrair pelo preço de custo Se der positivo lucro Se der negativo prejuízo galera Belezinha? Então basicamente o que pode aparecer em relação a porcentagem e aqui esse probleminha nem envolvi porcentagem mas só para te dar ideia de lucro e prejuízo porque porcentagem pode aparecer aqui porque eu posso muito bem te perguntar qual foi quantos por cento ele teve de prejuízo no final da feira então se eu perguntasse isso bastava eu calcular lembrando o seguinte olha só ele teve um prejuízo de 50 centavos por por venda por dúzia de fruta a cada dúzia de fruta você teve um prejuízo de 50 centavos e se você quiser saber quantos por cento equivale a isso aqui basta você dividir a parte pelo todo então por exemplo se você pegar aqui 50 centavos e dividir pelo todo que era 2 o que a gente vai encontrar 0,25 e esse 0,25 é justamente o que 25% então o nosso prejuízo aqui o prejuízo do oferente é de 25% a cada dúzia no final da feira e aí se eu quisesse calcular o lucro a mesma coisa o que é o seguinte 3 reais foi lucro certo só de lucro 3 reais em relação ao que você comprou 2 reais então você tem 3 reais de lucro e você estava vendendo o preço de custo por 2 então o todo é 2 e você está tendo aí um lucro de 3 isso vale quantos porcento em relação ao todo se você dividir 3 por 2 vai dar 1,5 e aí para transformar para a porcentagem duas casas para a direita vou precisar de um zerinho aqui eu vou ter 150% esse 150% é lucro por que que é lucro porque eu dividi o lucro pelo todo então o resultado é em lucro 150% de lucro então toda vez que eu quiser transformar uma quantidade em porcentagem divido a parte pelo todo como é que a parte pode ser maior que o todo basta eu ter mais do que um todo ter vários inteiros beleza galera então valeu forte abraço desejo a vocês muito sucesso bons estudos vamos juntos atrás da sua aprovação vai dar tudo certo lá no dia do ENEM você vai arrebentar fazer muitas questões vai lembrar aqui desse dia que você assistiu essa aula e vai responder tudo acredito muito nisso acredito muito em vocês acredito muito nesse projeto intensivo ENEM que a gente vai gabaritar conquistar a sua aprovação valeu abração até o próximo tema valeu